Oi, minhas estrelinhas lindas e maravilhosas, tudo bem? Bom dia, gente! Eu vou mostrar o meu guerreirinho, vou mostrar pra vocês como que faz, gente, pra couve ficar bem bonita. Essa aí já tá plantada, mas a terra vai ficando pisada, sabe? Compactada. Então, você vem com a enxada, ó, fofeia do lado. Já tô aproveitando, dando uma corrida na enxada aí, ó, tirando os matinhos. Aí eu vou puxando, puxando, tá vendo? Olha só, a terrinha, tô chegando terra no pé dela. Primeiro a gente chega à terra. O certo aí era essa terra tá misturada com esterco. Mas essa aí não tá, né? Aí dá uma carpidinha do lado, pra que não tira força. Aproveitar, gente, esse vídeo eu comecei a gravar na sexta-feira. Sexta-feira, olha aquelas couve de baixo. Na quinta eu fiz todas aquelas coroas em volta, tá vendo? Depois que a gente tira os matinhos e já fofiou as terras, então a gente vai fazer isso aí, ó. Você vai fazer ao redor da couve, você faz uma coroa mesmo, mais funda, tá vendo? Você vai fazer uma barreira, pra hora que você aguar, a água não se perder, a água não escorrer. Porque senão, gente, se você só coloca o montinho de terra ali no pé dela, a hora que você começa a aguar, esse montinho vai saindo, saindo, ela fica sem terra de novo. Então, você fazendo assim, ó. Aí, conforme isso é água, você joga a água ali, bem aonde eu tô batendo a enxada. Ela vai escorrendo e ela vai o quê? Sempre permanecer ali dentro, né? E com isso, a couve vai ficar sempre úmida. Úmida, gente, não encharcada, tá? Sempre com cuidado, ó, pra não estragar as folhinhas. Então, você faz uma barreira de terra. Se ficar encharcada, corre o risco de apodrecer as raízes. Gente, eu coroei todos esses pés de couve. E esses matinhos, gente, tem pessoas que falam que a gente pode deixar que eles virem esterco. Mas não pode, viu? Você pode pôr eles ali, em volta da covinha ali. Inclusive, eu ia, sim, fazer isso. Você pode fazer isso daí depois que ele secar. Porque se você... Olha, eu fiz em todos, tá vendo? Se você colocar ali antes, como eles estão verdes, eles vão juntar bichinho. E esse bichinho vai fazer o quê? Vai virar uma praguinha que vai estragar a couve. Isso eu aprendi, gente, quando eu era mocinha. Ó, isso daí eu coroei tudinho depois, viu? Daqui a pouco eu vou lá mostrar pra vocês. E vocês estão vendo também esses talos aí, ó? Que deu do lado do talo principal da couve? Não podemos deixar ele, gente, que ele tira a força do talo principal. Então, você tem que tirar eles com cuidado. Ele estava duro pra sair e eu tava segurando o celular, né? Então, deu um pouquinho mais de trabalho. Mas aí, você tira, ó. Vendo? Limpa embaixo, as folhinhas velhas você tira. Porque essas folhas fazem tudo a couve perder a força. E isso é com tudo, viu, gente? Esses talos, ó, tá vendo? Vai ser outra mudinha. Você pode plantar em outro lugar. Eu trouxe eles pra cima, coloquei na água, né? E vou ver ali, eu coloquei numa sombra, ó. Pra não murchar. O nosso fofucho aí, ó. E agora eu vou lá embaixo mostrar como que tá pra vocês. Aí é a hora. Bom dia de novo, minhas estrelinhas. Seis horas da manhã, seis e pouquinho. Iniciando o mês de julho, né? Que seja um mês abençoado. Que Deus nos dê sabedoria, capacidade, discernimento. Pra resolver as coisas que a gente tem que resolver, né? Cachorro latiu, nós já temos que olhar, né, gente? Dessa vez, foi pra amanhecer sábado. O que tinha aqui, de madrugada, uma vaca. Enorme. Vou ver se eu acho o rastro dela ali embaixo ainda. Bem no meio da horta. Aí o mozinho, os cachorros latiam. O mozinho saiu, eu já tava escutando os cachorros latiam. E eu ouvia barulho de bicho grande. Mas pensei que era viado do viado, cachorro, do mato, essas coisas. Mas era uma vaca, né? Eu vou falar a atitude que eu tomei sobre essa vaca. E vou mostrar aqui como ficou as couve, tá bom? Então, que o mês de julho seja um mês abençoado pra todos nós. Olha, gente. Eu coroei todas. Todas, todas, todas. E fazia tempo que eu queria fazer isso, viu? E essa terra aqui, vocês podem observar, ela é diferente. Porque nessa parte aqui, gente, ó. Foi jogado um caminhão de terra no início da horta, sabe? E essa terra já é uma terra própria pra horta mesmo, né? Nós compramos um caminhão de terra. Olha que coisa linda. Amanhã, terça-feira, eu já vou ter mais couve pra vender. Quem lembra que eu queria tirar a muda dessa couve? Ela tava ali, ó. Olha, eu consegui tirar uma muda, plantei lá em cima. E daquela muda eu fui tirando. E aqui, ó, tô esperando essa ficar forte, tá vendo? Pra tirar mais muda. Eu quero fazer um canteiro só dessa couve aí. Aos pouquinhos, aos pouquinhos eu vou conseguindo. Já faz tempo, hein, gente? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui já são os alfaces novos, ó. Como já tão bonitinho. As beterraba nova. Vocês lembram quando eu plantei, né, gente? Olha o canteiro novo de salsinha, como tá lindo também. Eu falei pro mozinho que eu quero um canteiro só de cebolinha, bem grandão, assim, ó. A gente tá com quatro canteiros de cheiro verde. Eu quero mais porque eu quero ver se eu consigo uns restaurantes pra pegar cheiro verde meu. Porque eu precisei dispensar, quando eu tava no rio, restaurante. Porque eu não tinha produção. Aqui as beterraba que tá quase acabando. Aqui os alfacinhos que tava tão minúsculo quando os porcos pegou. Olha como eles já tão. Gente, olha o tamanho que tá essas rúculas. Olha isso. Eu colhi bastante semana passada. E eu pretendo colher hoje, que amanhã é terça, né? Dia de vender. Eu pretendo já colher pra adiantar pra amanhã. Olha o tamanho dos pés. De alface crespa. Pensei que eu nunca mais fosse tirar alface desse tamanho. Lembra que eu não tava conseguindo, gente? Tá certo que agora é frio. Mas mesmo assim, olha as mimosas ou pé de galinha. Olha os almeirão que eu plantei esses tempinhos atrás, gente. Que o mozinho passou o trator aqui. Pois é, gente. Tá assim, ó. Aqui outro canteiro, ó. De cheiro verde. Então, gigante. Viu? Gigante. As berinjelas que já tão produzindo, ó. Já até vendi a semana passada pra duas pessoas, já. E essas mudas aqui, gente, é que eu plantei... É as que eu trouxe de Olambra. Olha aí como já tão. Olha. Olha as rucas como já tão. É tudo que veio de Olambra. Olha. Olha. Tão bonita, né? Eu queria... Ah, tá ali, acho. Em vários lugares a vaca pisou, mas foi pouquinho o estrago que ela fez, viu, gente? Foi alguns pés. Ao todo, uns dez pés só que estragou. Isso que eu falei pra vocês aquele dia. O porco fura o coiso, escapa. A vaca também escapa. E olha que a cerca do piquinho ali, eu vou falar pra vocês. Tem uns quatro, cinco fios, ó. Isso aqui é pé da vaca. Aqui lá deu uns escorregão, ó. Pé da vaca. Aqui ela estragou uns pés de pé de coento. Tem outros lugares que estragou também, mas como a horta é grande, eu já não lembro mais. Aqui tudo a bichinha pisou. Uns lugares já não parece. Olha como tá lindo os almeirão. Uns lugares já não aparecem porque eu já reguei, né? Então, já encobriu o rastro dela. Mas é isso. Olha que lindo esses alfaces. Olha a rúcula. Então, gente, no sábado eu liguei pro... Falei pro mozinho, mas não faltava mais nada agora, vaca aqui também, né? Que não é a primeira vez. Vocês lembram que já veio um garrote aqui? Pois é. Aí eu liguei pro piquinho e falei, piquinho, tinha uma vaca sua na minha horta. Aí eu falei, tô te avisando porque se o portão tá aberto, ela sai pra pista, vai ser atropelada. Mas os cachorros, espantou, ela sumiu lá pro mato afora, né? Falei, só que você precisa mandar os funcionários seus aqui ver aonde ela entrou pra arrumar a cerca. Porque ele falou, nossa, comeu tudo sua horta. Falei, não, não comeu porque os cachorros latiam. E a gente percebeu. E ela foi embora. Mas se não, ia comer. Fez estrago? Eu falei, não, praticamente não. Não, faz as contas aí dos estragos que eu vou pagar tudo. Falei, não, não carece. O estrago foi coisa, porque tem aqui pra cima uns outros pés. De coisa que estragou. Falei, estrago foi pouca coisa, não tem problema nenhum. Tô te avisando pra que ela não volte, porque não estragou agora. Mas pode estragar, né, gente? Se os cachorros não latem, é comer tudo, né? Comer, pisotear. Mas ele é gente fina demais, tá? Aí ele me agradeceu, porque se ela sai lá pra pista, já viu, né? Mas é isso, gente. Eu queria mostrar pra vocês nessa segunda. Ontem não teve vídeo, né? E é isso. Então, vamos começar mais uma semana. Na graça de Deus. Com esperança que seja melhor que a outra, pra mim, pra vocês. Um abraço pra todos. Eu desejo um mês maravilhoso mesmo. E muita paz e gratidão a todos, principalmente a vocês que chegaram até aqui. E mais ainda a quem assistiu os anúncios. Muito, muito, muito obrigada, gente. Olha, super beijo, muita paz, gratidão e até o próximo vídeo.